Oh mim, não se vá, venha nos banhar, nos purificar Oh mim, oh mim, não se vá, venha nos banhar, nos purificar Oh mim, oh mim, não se vá, venha nos banhar, nos purificar Mãe terra, mãe água, mãe natureza 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 Terra, água, fogue-a Terra, água, fogue-a Terra, água, fogue-a Terra, água, fogue-a Oh mim, oh mim, não se vá, venha nos banhar, nos purificar Venha nos banhar, nos purificar Oh mim, oh mim, venha nos banhar, venha nos banhar, nos purificar Terra e céu, letras nos papel Terra e céu, letras no papel Terra e céu, letras no papel 3, um, oito 3, um, oito 3, um, oito 318, 798 318, 798 318, 798 318, 798